A equipa azul a dar os primeiros sinais de perigo, com Clayson a notabilizar-se pelas oportunidades que desperdiçou frente à costinha. O Sporting, ao invés, na primeira ocasião que teve, marcou um livre após uma falta cometida sobre Nelson e Balakov, bem ao seu jeito, bateu Figueiredo pela primeira vez, quando estavam decorridos 12 minutos. O Sporting adiantava-se assim no marcador desde muito cedo e facilitava e muito a sua tarefa diante de um bolenenses que a partir daqui nada conseguiu fazer para travar a equipa de Bobby Robson. Cinco minutos mais tarde, também na sequência de um lance de bola parada, um pontapé de canto, Capucho a aproveitar bem uma falha de Figueiredo e a fazer o 2-0. A situação ficava praticamente resolvida a favor da equipa leonina. O bolenenses tentava ainda assim responder à equipa do Sporting, mas durante esta primeira parte Costinha nunca permitiu valedades. aos avançados do bolenenses. Seria mesmo a equipa do Sporting a aumentar a vantagem numa jogada iniciada em Paulo Sousa e concluída pelo mesmo jogador após um alívio deficiente de José Rui. O melhor gol da noite para Paulo Sousa no estádio de Alvalade. Centro de Balakov, o alívio deficiente de José Rui e Paulo Sousa de primeira a fazer um gol de belo efeito. Chegou-se ao intervalo com 3-0, tudo decidido a favor do Sporting. No recomeço, Clayson de novo a criar problemas e aqui Veigatrigo a esquecer-se de assinalar uma grande penalidade. O mesmo não aconteceu minutos mais tarde, quando Pacheco é derrubado na área por Emerson e Veigatrigo desta feita a assinalar o castigo máximo contra o bolenenses. Ao contrário, no entanto do que lhe é hábito, Balakov permitiu a defesa ao guarda-redes Figueiredo. O bolenenses, entretanto, estava reduzido a 10 unidades por expulsão de Chico Fonseca. Mesmo assim, conseguiu o ponto de honra com este golo de Mauro Aires. Um tento que premiou a reação da equipa do bolenenses nesta segunda parte, mesmo reduzida a 10 unidades. A vitória é indiscutível do Sporting, que assim reforçou o comando do Nacional de Futebol da 1ª Divisão, uma partida dirigida de forma regular pelo árbitro.